Bom, mas vai castigá-lo a vida toda só por causa de um pressentimento? É que se eu tivesse certeza que foi um beijo sem importância, eu perdoaria. Mas como eu tenho certeza de que não é só isso, eu preciso me vingar. Uma vez vingada, eu vou tirar ele da minha vida pra sempre. Atende. Se for o Victor Manuel, diz que não sabe onde eu tô. Alô? Esse cara cortada? Me passa a nojenta da pescadora. Escuta aqui, Rataçana de cemitério. Minha prima se chama Estrela Marinha e anota pra não esquecer. Além disso, ela é muito seletiva e não gosta de conversar com prostitutas como você. Ai, não seja ridícula, eu quero falar com ela. A Rataçana de cemitério quer falar com você. É. Ai, só ver. Abril, Tilico, vão assistir um filme, eu já vou lá, depois a gente brinca mais, tá? Sim. Ah, tá bom. O que que é, bruxo? Ai, Estrelinha. Prepare-se para morrer assim que receber as fotos que eu estou te mandando exatamente neste instante pro seu celular. O que foi? Sabe, você já me encheu, eu vou desligar. Desliga, se quiser. De qualquer forma, eu vou mandar as fotos. Sabe, poderia dar o nome de as fotos traiçoeiras. Sabe, bruxo, você é mais louca do que eu pensava, por que não volta pro manicômio? O que aconteceu? Besteira. Só sabe falar besteira. Não pode ser, olha aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Como disse a louca, fotos traiçoeiras. Ai, na verdade eu sou muito burra, acreditando no amor do Victor Manuel por você. Bom, todos os homens são iguais. Uns traidores sem vergonhas. São da pior espécie. E o que você vai fazer? Tenho tudo planejado. Eu vou me vingar. Eu vou debochar dele, até ter ele aqui suplicando que me ama. E nesse dia eu vou apagar ele da minha vida pra sempre. Pra sempre. Assim que eu chegar em casa, eu começo a ler. Não devia passar no Tim Clark. Amanhã cedo você tem plantão. Ai, que atencioso. Sabe até meus horários. É que você mimimou tanto quando estava internado que eu acabei decorando seus plantões. E eu faria tudo mil vezes mais. Sabe, no começo minhas colegas enfermeiras diziam que eu cuidava de você porque era um escritor famoso. Mas isso não teve nada a ver. Quem realmente me cativou foi esse homem com esse coração enorme. Mercedes, eu sempre vou ser grato por tudo o que você fez por mim. Sempre vou ver em você uma grande amiga. Como minha melhor amiga. Continua, Capitão de Água Doce. Continua cortejando essa mulher. Isso me dá corda pra continuar amargando a vida da estrela estrelada. É a última vez que o Vitor Manuel brinca comigo. Tudo o que eu fizer pra ele vai ser pouco. O que ele tá pensando? Enquanto jura amor que tá sofrendo por causa do seu desprezo, se diverte com aquela enfermeira. Vai só matando. Eu não vou mais fingir ser uma mulher fatal. Eu vou ser uma mulher fatal. Com todas as manhas, com todo o cinismo. Eu vou envolver de tal forma o Vitor Manuel, que quando perceber vai estar pior que pano de chão. Eu juro. Olha, foi um verdadeiro prazer jantar com você. Eu também adorei jantar com você. Espero realmente que não seja a última vez que me convida. Ah, é claro que não. Pra isso nós somos bons amigos. Não é mesmo? Perdão por ser tão impulsiva, mas... Eu precisava desse beijo. Foi o último. Um beijo de despedida. Vamos? Sim, sim. Vamos. Ah, meu livro. Obrigado, Vitor Manuel. Esta é a cereja do bolo. O beijo. Ai, outra vez a morta-viva. Não se cansa de chatear, incendiária. Fogo, fogo. Por que não se queime e vira cinza, maldita? Olha, eu não gosto de ficar de conversa com nenhuma escara cortada. E muito menos com uma nojenta pescadora. Mas eu quero que apreciem a última foto. Se fosse um filme, seria o The End. Fim, eu digo. Não sabe inglês, né? Um romântico beijo de amor maravilhoso. Não morda a sua língua. Você vai morrer envenenada. O que foi? É... É que... É... 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 É...